Indústria da soja pede ao governo aumento da mistura de biodiesel no próximo leilão. Produção brasileira de soja deve bater recorde novamente na safra. Notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. A indústria da soja que responde pela maior parte da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel no Brasil diante da queda no consumo pelas medidas contra o coronavírus, está pleiteando que a mistura do combustível renovável no fóssil seja elevada de 12% para 14% para o produto comercializado no leilão bimestral de junho. Dessa forma, argumenta a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, o aumento na mistura do biodiesel no diesel no Brasil poderia permitir, então, que o setor mantivesse a produção, mesmo com a queda na demanda por combustíveis, em função da pandemia de covid-19. Segundo a ABIOV, a proposta de aumento da mistura no diesel poderia ainda levar à redução das importações do combustível fóssil pelo Brasil, além de permitir uma diminuição de emissões de gases de efeito estufa e também do lançamento de materiais particulados, monóxido de carbono e hidrocarbonetos na atmosfera. O consultor Vlamir Brandalize comenta agora sobre o plantio americano, que continua acelerado, mas teve uma pequena redução na exportação, o que não deve durar muito tempo, já que a China voltará a comprar. Estamos numa semana de muita informação, muitos dados, muitas tendências, relatórios do uso da plantio americano, Conab apontando o relatório dela aí também, e mercado calmo aí, uma semana de mercado mais calmo no Brasil e também um pouco mais calmo no mercado internacional. Começando com a soja aí, temos aí nessa semana, o primeiro relatório que saiu foi um relatório do plantio americano, o plantio da soja em ritmo acelerado, 38% das lavouras plantadas, semana passada era 23%, ano passado era 8% e a média é 23%. Nota-se que os produtores americanos estão com o pé no acelerador do plantio, então sem novidades, tudo plantando em ritmo acelerado, o maior estado produtor que é a Iowa está com 71% plantado em ritmo acelerado, e pelo relatório do USDA não muda muito o quadro do plantio, projeção de 33,8 milhões de hectares aí ao redor disso, um pouco abaixo de 34 milhões de hectares para serem plantados, e sem grandes novidades aí no quadro do plantio americano. Então esse é o momento. Com relação ao relatório do USDA, dessa semana temos aí uma projeção do USDA, redução da exportação de soja americana, eu acredito que não vai cair tanto assim que nem o USDA está apontando a exportação americana, porque mais tarde aí nas próximas semanas a China deve começar a comprar mais forte lá. O USDA está apontando agora para uma exportação de soja na faixa de 45,6 milhões de toneladas, a projeção do mês passado era 48,3, então reduziu a projeção da exportação, e com isso aumentou os estoques americanos, que passaram de 13,1 para 15,8. O que teve de novidade é o aumento da importação de soja da China, que era 89, e agora veio para 92 milhões de toneladas. Os chineses apontam que vão importar mais, né? Mas o USDA é conservador, veio com o relatório conservador, e isso acabou dando uma acalmaria até no mercado de Chicago, que não tem mostrado grandes flutuações, em função de que os dados que veio aí para a soja, eles não trouxeram grandes novidades. O USDA também foi bastante conservador com relação à projeção da safra brasileira, veio com 124 milhões de toneladas, pouco abaixo das 124,5 do mês passado, sem grandes alterações, a safra da Argentina veio com 51, também sem grandes novidades, 9,9 para o Paraguai, então esse é o quadro que o USDA estimou. Ambos aí, todos aí meio conservadores, conservadores, com exceção do Paraguai, que a safra paraguai em si é um pouco maior. Para a China, o mercado chinês continua apontando entre 94, 96 milhões de toneladas de importação, então vai importar mais do que o USDA está apontando. Então esse é o relatório do USDA, e não trouxe grandes novidades. Veja que a própria Conab reduziu a estimativa da safra brasileira, de 122,1 milhões de toneladas, para 120,3 milhões de toneladas. Ou seja, a Conab reduziu em 1,8 milhões de toneladas, na estimativa agora, em função do clima aí que teve nessa safra, e veio para a faixa aí de pouco acima de 120 milhões de toneladas. O USDA está muito acima, então o USDA tem que reduzir esse número. Por enquanto não reduziu, e com isso o quadro geral é de um pouco de sobra a mais aí dos estoques, como a gente já comentou. Então isso o mercado já viu aí, até não tem flutuado a Chicago sem grandes flutuações. Com relação ao mercado interno, a boa notícia é que a exportação está com o pé no acelerador. Na primeira semana de maio, a soja já atingiu mais de 5,3 milhões de toneladas exportadas. E de janeiro até a primeira semana de maio, tem praticamente 40 milhões de toneladas de soja embarcadas e exportadas do Brasil. E no Complexo Soja, nós estamos aí com 46 milhões de toneladas. Ambos os casos, tanto o grão como o Complexo Soja, estão com recorde histórico no acumulado ano. E esse mês de maio, no ritmo que está indo, também vai ser recorde histórico para maio, como já tivemos um recorde histórico em abril, com 16,3 milhões de toneladas. As exportações com o pé no acelerador e vai continuar aí no caso da soja. No mercado interno, também as cotações de 115 a 118 nos portos vão se mantendo dentro dos níveis de recorde histórico. Uma semana de poucos vendedores aí no mercado da soja. A soja está bem vendida, já acima de 80% da safra negociada, e com isso pouca pressão dos vendedores aí para fazer esses últimos fechamentos aí da safra, que já praticamente já está com a colheita fechada, a reta final, mais de 98,5%, quase 99% da safra colhida nesse momento. Então esse é o quadro da soja. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural